Esse livro é um livro especial que eu pretendo fazer após a publicação dos dois primeiros livros, que seria o da Pedra Fogo 2 e também a minha autobiografia. Então, para que eu comece esse livro é preciso também que eu cumpra com o objetivo dos outros dois livros. Então, é um livro que eu quero, talvez, o mais elaborado dos outros dois. Então, eu estou usando os dois primeiros livros para aprender a escrever. E esse livro tem como objetivo contar uma história, uma fusão de duas histórias, que eu não posso dar spoilers, mas vai envolver o comunismo norte-coreano, vai envolver um grande dilema entre a justiça e a liberdade, qual que sobressairia a justiça completa, porém, através de uma opressão, que não existe liberdade ou a liberdade completa, através da justiça. Esse é o grande dilema da sociedade atual. E por isso que o mundo anda polarizado, porque a gente não consegue conciliar essas duas necessidades humanas, a da justiça e a da liberdade. Então, é uma história de amor entre o Sniper, enfim, uma outra pessoa. E depois dessa história, vai manifestar alguns sofrimentos aí, e vai expor também algumas circunstâncias assim, com relação a essa dualidade aí, essa dicotomia, e também outros temas também. Mas é isso. Um grande abraço e até mais.